Ela vai escolher um e eu vou escolher o outro, tá tudo certo. O do menino, deixa eu falar pra vocês aqui em primeira mão, o do menino já tá escolhido determinado, foi Deus que mandou. Só que o da menina... Deixa eu acompanhar. Ah, né? Vai fazer um enquete. Você conta pra vocês um negócio desse. A gente vai compartilhar com vocês o nome. Nós queremos desejar uma semana abençoada pra vocês, né meu amor? Dá uma palavra do dia aí. Semana abençoada pra vocês, semana de muito trabalho, de muita produtividade. Muita família. Vai ser boa demais essa semana.